Pronto galera, voltando daqui porque a placa tinha travado e eu não tinha visto a imagem Vem se eu tenho que dar uma olhada no monitor pra ver se travou, entendeu? Então eu vou continuar jogando daqui Ah! O louco tá lá embaixo Tu tá puta, né, mano? O louco tá lá embaixo Eu vou matar esse cara, velho Eu não vou saber que você matou ele, não Tu tá maluco Vou matar ele, velho Só que eu vou ter que abrir a porta Só que eu vou poder sair, mano Eu vou ter que abrir a porta Toma, otário Tô pensando em ser bichão, né? Eu que sou bichão na parada Tem tempo nem de reagir Só nas costas Chora Chora Chato Tchau 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 Sei não, já vi essa armadilha antes Tô ligado, tô ligado Tô ligado, tô ligado Você tá maluco? Eu voltei? Não É, tá 16 no máximo de... De 12? Não tem capacidade dela. 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 Caralho, acabou a munição de... Estava dando minha munição, brother! Quase tá cansado. Caralho! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL